Pessoal, nós vamos fazer um videozinho, mostrar um pé de árvore muito lindo, que a gente chama aqui de poidaco mas na verdade é ip amarelo ou pau daco, como muita gente conhece eu vou mostrar para vocês, está muito lindo, eu vi uma cena muito bonita lá ontem aí eu vou mostrar para vocês e eu também vou mostrar o gado, alguma coisa é isso o que eu vou mostrar para vocês bom dia pessoal estamos aqui no sítio, aí vamos fazer um videozinho aqui para vocês eu estava aqui comentando com o Janete, mesmo a gente estando acostumado sempre a viver no meio da natureza mas tem coisa que impressiona a gente mais ainda, ontem eu só estava bastante quente e eu cheguei aqui embaixo e uma cena engraçada, era o lado aqui debaixo dessa árvore essa árvore aqui para a gente, a gente chama de poidaco amarelo, mas muita gente conhece o ip amarelo, realmente está muito lindo, mas ontem eu vi uma cena mais interessante aqui estava o gado, tomou uma sombra, aqui debaixo, a sombra como se fosse um pé de ave cheia de folha mas estava na sombra da flor, eu digo realmente, para quem gosta da natureza é uma cena muito interessante e eu queria que vocês vissem mesmo aqui, como é que está de flor, que está realmente para encher os olhos mesmo, muito lindo mesmo e a cena de ontem, eu digo, se eu tivesse trazido o celular, eu não tinha filmado, mas eu estava sem o celular, eu tinha deixado o celular no carro é impressionante, era realmente muito bonito, estava tudo deitadinho aqui, olha está perfeito olha só é muito bonito então é isso lindo mesmo, ó perfeita a natureza de Deus, olha todo verdinho e amarelo verde e amarelo olha aí gente maravilhoso perfeição esse pé de IP ou de pau tá tá muito lindo, 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 lindo mesmo olha só totalmente amarelinho e o chão bem amarelinho não é bom ele tá aqui gente o Veraldo tu ainda vai botar o gado aqui nessa parte não, ele estava aí na semana passada não vou botar agora não, porque graças a Deus já tem bastante comida nos outros recados e aqui eu vou esperar essa raminha sair que é para plantar sim eu vou botar a terra para plantar quando chover mais só deu uma chuvada assim que der outra chuvada aí eu vou botar aqui essa rádio já tá grandinha o peru era para plantar aqui tem uns com medo é verdade vou mostrar aqui o gado um pouquinho que a gente vai mostrar mais coisas gente aqui do sítio olha só, eles estão muito bonitos né a planta a chuva aqui tem um sítio demais saiu já saiu um é as gramas a 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 gente, um pouco daqui do nosso dia. Atravessei sem problema, o maior problema foi com água, mas depois que eu gravei aquele poço lá embaixo que eu mostrei até no vídeo pra vocês aí, aí acabou, não comprei mais água e comida graças a Deus foi o contrário, até vender eu vendi esse ano silage. Foi ótimo, graças a Deus. Não passei a peito não com bicho não, graças a Deus. E também uns irmãos meus que me deu também o secar dele ali para eu botar meus bichos, aí nem passei, não passei a peito de chequinho não com bichicei não, graças a Deus foi problema era com água, mas resolvi com aquele poço, aquele barreirinho lá, então foi um dos anos melhor pra mim, foi esse, desempenhado. Mel tá ali ó, perto do pão, eu tô achando tão legal, ela na frente e o gato todinho atrás. É muito bacana de ver, não é mesmo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E outra coisa ó, mel, deixa eu ir aqui. Mel tá lá ó, brincando com a câmera, brincando. Eles acham interessante, né? Pronto pessoal, depois eu mostro mais. Essa cistena aqui, ela vai o alaje, tava toda dentro ao entulho todinho, aí quando foi essa semana eu tirei o entulho todinho pra fora e fiz um serviço nela aqui, ficou bom pra... Ficou bom pra não vazar mais, ela não vaza mais, eu vou fazer uma cobertura nela aqui, provisório e depois eu vou bater uma laje nela. No momento eu vou fazer só uma cobertura com telha brasilite mesmo e vou deixar ela pra gasto, pra tirar água pra consumo, pra lavar roupa, lavar louça e pra os animais também. E depois eu vou fazer uma laje, eu tenho outra grande ali, aquela eu vou deixar pra água pra consumo e aqui eu vou deixar mais pra os animais. Essa aqui, essa é uma cisterna grande, ela leva mais de cinco caminhões d'água. Aí eu quero, no decorrer do tempo, fazer uma laje pra ela. Então olha, pra você ver o que que é a chuva, ó, eu tava com esse capim assim aqui, tentando segurar o máximo possível, pra ver se ele não morria com a seca e tudo pra esperar chegar o inverno e pra fazer o semento, plantar até ele, aumentar o aumento do capim. Deu duas chuvinhas, olha, deu duas chuvinhas, olha o jeito que já tá o capim, todo verdinho, de repente tudo muda, olha como já tá tudo verdinho, já tá, não precisa a Deus agora, é, esperar um pouco, dar mais umas duas chuvadas, aumentar mais o plantio do capim, E aí, a Deus querido, isso aqui agora tá garantido, não se perde mais, não se perde mais, não se perde mais, não se perde mais. Só pra andar, não se perde mais, não se perde mais, não se perde mais. Só pra andar de novo no fundo lá, a semente e baixo fundo. Então é isso aí pessoal, isso foi mais um videozinho e até a próxima se Deus quiser.